Falam, citam o nome do Neymar também, né, que é um dos embaixadores, garoto propaganda da marca. Queria saber se já existe algum tipo de projeto, conversas em usar o Neymar para algum tipo de ação do Santos com um uniforme, esse tipo de coisa, esse contato aí, tá havendo já com ele? A gente já tem uma ótima relação com o Neymar e seu staff, independente do patrocínio, porque a gente precisou do Neymar para gravar algo, para mandar algo para a gente. Eu lembro quando o Marinho saiu, o Ângelo iria assumir a camisa 11, a gente fez um especial lá com o Neymar, dizendo que estava passando a 11 para o Ângelo. Então a gente já tem uma ótima relação com o Neymar, que independe do patrocínio. Obviamente que tendo patrocinadores os mesmos, o Neymar e o nosso Master, o Santos e o Neymar sendo o mesmo patrocínio em comum, deve facilitar mais ainda as coisas, mas depende muito da agenda do jogador, depende também do interesse do próprio patrocinador Master. Mas isso nunca foi impeditivo não ter o mesmo patrocínio com o Neymar para utilizá-lo em campanhas quando a gente precisa.